O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena? O que é a santa paz que não perde o tempo de pena?